O IBGE divulgou hoje o resultado do Produto Interno Bruto, PIB, apontando uma queda de 3,8%. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que a diminuição da atividade econômica foi fruto de vários fatores, como a queda do preço das commodities e da crise hídrica. No entanto, muitos destes fatores não devem se repetir este ano. Ainda de acordo com o Ministério, o governo tem adotado todas as ações necessárias para recuperar a economia que deve se estabilizar no terceiro trimestre e apresentar crescimento a partir do quarto trimestre, gerando emprego e renda.